E aí, eu posso fazer uma pergunta para você, Paulo? Claro, sempre. Inclusive, é um pessoal que, para entender sobre essa viabilidade, é nesse papo mesmo, não saindo, então, o que você está no dia a dia, né, desses abaixos, dessas consultorias, de projetos, né, de aquicultura, o que você fala, qual é o preço praticado do quilo da tilápia, do quilo de peixe, hoje no mercado? Varia, né, varia bastante aí, de estado para estado, de região para região, então, por exemplo, a gente tem aqui, vou pegar aqui em Goiás, a gente tem o Instituto da FAEG, que é aqui da Federação de Agricultura e Pecuária daqui, ele sempre traz valores atualizados de preço de tilápia para nós, porém, ele é um valor um pouco acima da média, ele traz uma ideia do que pode ser praticado, Então, hoje, aqui no estado de Goiás, a gente tem um preço pelo IFAG, que ele deve estar aí na casa dos nove reais, tá, alguma coisa assim, só que a gente sabe que alguns locais, e aí vai depender de quem está comprando também, frigorífico, naturalmente, por ele comprar muito, ele quer colocar o preço lá embaixo, até porque ele está comprando toda a produção, praticamente, então, hoje, a gente está num preço variando aí entre sete reais, o preço mínimo aí de sete reais aqui, chegando até oito e cinquenta, até nesses nove reais. Porém, a gente escuta, né, todos os lugares que a gente roda, que a gente anda, ó, por exemplo, tem cliente no Rio de Janeiro que vendeu tilápia a onze reais, né, no começo do ano que faltou muito peixe, tilápia, eu ouvi falar tilápia em algumas regiões a quatorze reais, tilápia inteira a quatorze reais, né, vai depender muito da relação da oferta e da demanda. Aqui em Goiás, a gente tem uma produção interessante, apesar de que o estado de Goiás, ele tem caído um pouco na produção nacional, por conta aí, é outros, merecia até outra live falar de licenciamento ambiental, burocracia aqui, aí deixo isso pra depois. Então, a gente sabe que o preço praticado hoje, Jussara, ele vai estar aí na casa, se eu fosse chutar uma média nacional, pra tilápia, a gente poderia colocar aí a partir de seis e oitenta, tá, a partir de seis e oitenta até uns nove reais, a gente está nessa variação. Ah, mas a variação é muito grande. Sim, são vinte e setados, né, cada, tem lugar que tá, tem tilápia sobrando, tem lugar que tá, tilápia tá faltando. Eu, por exemplo, no ano passado, eu vendi peixe, eu vendi peixe a cinco e cinquenta em maio e vendi a doze reais agora em janeiro, né, você vê, olha a diferença. É quase três vezes mais eu vendi, eu vendi, então vai fazer muito essa diferença de estado pra estado. Então, e aí que entra a grande sacada da pessoa parar, pensar e olhar e falar assim, peraí, mas se eu gasto um quilo e meio de ração pra fazer um quilo de tilápia, né, se a ração tá quatro reais, um quilo e meio vai ser seis reais só de ração. Eu ainda tenho que pagar o alevino, eu ainda tenho que tirar o meu investimento, uai, eu não vou ficar rico produzindo peixe não, porque se eu tô gastando, meu custo de produção é seis e cinquenta, seis e oitenta, o cara tá falando que começa a vender com seis e oitenta, já dependendo pra onde que eu vou vender. Então, por isso que depende muito do trabalho que é realizado, e depende muito da orientação que você tem. Por quê? Porque se tem gente hoje que consegue ganhar dinheiro fazendo isso, tem que ver o que que eles estão fazendo pra poder ganhar dinheiro fazendo isso. Que jeito que eles estão trabalhando, como é que são os manejos dele, como é que são os protocolos dele, pra você não parar e achar que com seis meses, com oito meses, você vai ficar rico, porque você não fica. A gente vê muito, ó, eu tava conversando com a Jussara antes, que era quando a gente tava preparando pra conversar a live aqui, que a gente vê muito vendedor de sonho no Facebook, né, Jussara? Eu até brinquei com ela, eu falei assim, ó, se eu soubesse um curso pra ficar rico, eu ia cobrar cinquenta mil no curso, eu não cobrava noventa e sete reais no curso, não, pra deixar o cara rico. E a gente vê cursos aí, ó, fique rico sem esforço, pagando quarenta e sete reais aqui agora no curso. E é uma informação, é uma informação muito vaga, né, porque quando a gente faz um estudo de projeto, a gente orienta a fazer estudo de mercado, a fazer os insurros, a necessidade do que você tem, qual o mercado, onde é que você vai escoar, qual o preço. Então, há um estudo abrangente pra você não investir erroneamente e depois quebrar a cara. Então, o que tá existindo hoje muito, é assim, ah, eu quero ter, o que geralmente chega pra mim, tá? Eu quero ter uma tonelada a mês. Ah, eu quero, aí a pessoa fica ludibriada por ter uma tonelada a mês. Mas o por trás de uma tonelada a mês, o que vem, né? Vem o seu investimento, vem o seu mercado, vem o gasto, vem insumo, vem energia. Então, geralmente, quando a gente aborda um cliente, a gente tem que dar realmente o que ele vai gastar, ali é consciência. Mas o que eu vejo hoje, ah, você quer? Toma. Não sabendo o que a pessoa tem por trás. E aí, a hora que a pessoa vai recobrar a consciência, vai falar assim, opa, não é bem isso, não é bem aquilo. E aí, sai por vendedor de sonhos, exatamente, do que o vendedor de projeto, o consultor, uma pessoa preparada pra te orientar. É muito importante do que você tá abordando, Paulo. Eu agradeço. É, a Vera até colocou aqui, ó, que na região dela tava pagando R$8,00 e caiu pra R$7,30. Então, assim, ela tá lá em São Paulo, na beira do reservatório ali do Paraná, e caiu pra R$7,30. E aí, ela que produz, eles têm 180 tanques rede na água, se eu não estiver enganado, 180 tanques rede na água. Aí a pessoa fala assim, nossa! Vera, responde aí, ó. Eles devem estar ricos, eles têm 180 tanques rede na água, eles produzem aí 60 toneladas por mês. Mas para e pensa pra pessoa que tá entregando, tá fazendo ali, aquele trabalho bacana, tá vendendo a R$8,00. De repente, o preço cai pra R$7,30. Olha o que eles vão ter que fazer, o que eles vão ter que melhorar, a eficiência em tudo, pra poder reduzir o custo de produção mais um pouquinho, pra ainda ficar viável a se manter na atividade. Não é aquela coisa de ficar rico de hora pra outra, não existe, o pessoal tá até colocando aqui, eu quero ficar rico por R$47,00. Me dá esse curso aí, que eu quero comprar esse curso aí de ficar rico por R$47,00. E aí você toca num tom também, porque erróneo esse raciocínio, que eu quero ficar rico, mas onde você vai começar seu investimento? Aí eu tenho uma perguntinha aqui pra você sobre viabilidade financeira. As pessoas querem ficar rico, sem investir muito e sem muita mão de obra. É ainda sariento. E aí eu pergunto pra você, não vamos negativar então muito a criação de peixe, nós vamos até, vamos gloriar, porque é uma questão de gosto, é uma questão de que dá pra sobreviver, e é uma questão de que se tá crescendo cada vez mais assim como o boi, assim como o frango, não é verdade? Então, Paulo, você diria a partir de quanto densidade, talvez você possa me explicar mais isso, seria isso em quanto de densidade ou quanto de investimento, como que seria isso? Tá, olha que interessante. Seria um retorno. Tá, olha que interessante aqui, ó. Eu, como zootecnista, que sou, né, eu quero é produzir. Quero produzir ao máximo, quero usar ao máximo do que eu puder usar da minha estrutura. Claro que respeitando o ambiente, né, respeitando o teto financeiro do meu cliente também, eu sempre coloco isso pra ele, eu sempre faço assim, ó, cara, tem um teto, você não passa desse teto financeiro aqui não, senão você arrebenta. Então, o que que acontece? A densidade, uma densidade que teria bom retorno, seria a máxima possível que você conseguir colocar dentro do seu sistema. Se eu falei aqui, por exemplo, que no RAS a gente trabalha aí com 30, tem gente que fala que chega a 50, não, peraí, deixa eu começar com 30, pra eu ver o que que eu vou fazer aqui com 30, como é que eu vou ter esse retorno com 30, e aí eu vou começar a elevar isso aqui, sei lá, 35, 40, 45, pra eu chegar até onde vai, tem um limite. Você vai ver, o próprio sistema vai te mostrar qual é o limite. Quando você chegou no limite dele ali, não tem jeito de você produzir mais, e aí você vai ver aquilo ali, ó, não, eu tenho que produzir nesse limite aqui, que é 30, é 30, é 70, é 70 que eu tenho que fazer. Não adianta você pensar assim, ah, mas eu vou diminuir então a densidade de estocagem, meu peixe vai crescer mais rápido, eu vou ganhar mais dinheiro lá no final. Não é nada a ver, não tem nada a ver. Você vai ganhar mais dinheiro quando você estiver em equilíbrio, exatamente todos os pilares da sua produção, né, você fizer um planejamento, você colocou muito bem, a pessoa tem que fazer um planejamento, não dá pra gente começar uma piscicultura, uma aquaponia, se não planejar, porque de repente eu vou perguntar pra você, ah, mas eu quero produzir 300 pés de alface por mês, você falou que é 35 dias, né, vou fazer aí 300 pés de alface por mês. Beleza, porque 300 vezes 3 vai me dar 900 reais por mês, eu vou estar tranquilo vendendo alface. Mas o que você vai gastar pra fazer isso? 300 reais é o tanto que você consegue fazer lá, ou sua área só dá pra fazer 200? Ou sua área dá pra fazer 3 mil pés de alface, você não tá nem entendendo isso. Então você tem que planejar, você tem que chegar no limite, você tem que chegar no limite que você pode produzir. Entendeu? A gente tem que usar as nossas estruturas produtivas pra produzirem exatamente aquilo que elas foram dimensionadas, planejadas para produzir. Aí sim você vai ver viabilidade financeira no negócio. Se eu tenho uma estrutura, um tanque que pode me dar uma tonelada de peixe por mês, por que eu vou ficar produzindo 500 quilos por mês? Não, porque 500 quilos é o que eu dou conta de produzir. Beleza, se é o que você dá conta de produzir, vamos planejar isso a longo prazo, vamos escalonar isso de forma que você, com o próprio retorno que você tiver da atividade, você preparar pra ir aumentando gradativamente, é uma escadinha. É uma escadinha, ninguém dá o passo maior do que a perna, é uma escadinha, você vai planejando, vai organizando, pra poder chegar lá na frente e chegar. Não, maravilha, bati os mil quilos aqui, em uma tonelada. Ó, o Adair tá falando aqui, vamos professores, nos tornem ricos. Ó, a gente, na verdade, a gente tá mostrando pra você o que você não deve fazer. A gente tá mostrando aqui exatamente o que você não deve fazer. Se você não fizer, e se fizer o que tem que ser feito, já tá mais perto, não tá, Gissara? Exatamente. E o que a gente fala, puxando um pouco pra sardinha, pra aquaponia, a gente faz esse pé também. A gente, você tem uma área, eu tenho mil metros, eu não conheço a técnica, eu não conheço o meu mercado, eu não conheço o que eu posso produzir. Como é que eu vou começar? Eu vou colocar ali, investir quatro, cinco estruturas de estufa, já colocando os mil metros quadrados ali, estourando de aquaponia, pra você, se você não conhece a técnica, não sabe viabilidade, não sabe o que você vai usar, não. Então, a gente coloca, você tem mil metros? Ok. A gente tem uma densidade que pode chegar até mil metros, mas você vai começar a conhecer a técnica. E vamos começar de pouquinho? Então, a gente pode começar com quatro, você conhece a técnica, matura o seu sistema, pegou a mão, vamos ampliar? E é exatamente isso mesmo que a gente também faz com o pé no chão, com muito critério, pra poder entender. Ah, equilibrou o meu sistema, maturou o meu sistema, eu consigo tirar com menos tempo as minhas hortaliças? Consegue. E aí você consegue colocar mais rápido no mercado. Então, é exatamente o mesmo raciocínio, é o mesmo pé. Não dá pra começar com muito ali, cegamente. Maravilha. Ó, vou aproveitar a pergunta ao pessoal de Rio Branca acompanhando, Bahia, tá todo mundo com a gente aqui mandando um boa noite pra Jussara aí, disse que tá gostando demais da live aí, das conversas que ela tá fazendo aí, tá gostando da conversa. Olha lá. Aproveitando a pergunta que o Deraldo fez aqui, na verdade tem até duas perguntas, vamos fazer uma, primeiro essa daqui, que o Deraldo fez aqui no YouTube, combina muito com uma que eu tinha preparado pra Jussara. Eu preparei pra ela aqui o seguinte, como é que de repente a gente monta esse sistema, é um bicho de sete cabeças, não é, tem a técnica certa pra poder montar isso daí, qualquer um pode montar. Quanto que pode produzir, que produtividade que a gente tem, né, disso daí, vai depender da área disponível, creio eu que sim, vai depender da área disponível, né. E aqui ele fala, né, como que, que tá muito de acordo com isso aqui, como é que a gente dimensiona e trabalha a parte nutricional no sistema da aquaponia. Dá pra casar as três assim, né? Ah, vamos lá então. Vamos igual o Jack. Isso, vamos por parte. Bom, começando na primeira questão, dá pra se produzir em aquaponia, porém, a aquaponia tem três técnicas, né, tem três ecossistemas que você precisa entrar em equilíbrio, tem esse biose. Primeiro é as plantas, os peixes e as bactérias, querendo ou não, também trabalham a nosso favor. Então, a gente tem três parâmetros de água diferente, né, a gente tem temperatura pra feixe, temperatura pra água, de absorção de nutrientes para as plantas e pras bactérias também, pH pra uva, oxigena. Então, assim, até você entender e equilibrar essa simbiose, fazer esse sistema trabalhar em equilíbrio, precisa saber da técnica, sim. E eu sempre falo que a aquaponia é uma escadinha, é um jogo de dom e dó, onde se tomba a primeira, a segunda, o resto inteiro tomba, entra em colapso. Então, se você não conseguiu colocar o seu sistema, não entendeu a dinâmica de água, a eficiência de sistema de filtragem, a importância do decantador, a quantidade de biomassa pra quantidade de plantas, tudo isso torna um sistema desequilibrado. Então, primeiro de tudo, quando a gente, todo mundo tem condições de colocar um sistema de aquaponia pra rodar, mas precisa obedecer a técnica. Ela não tem, não é bicho de sete cabeças, só que se você não entender e obedecer naturalmente, porque nós estamos trabalhando com natureza e vida, se você não obedecer, você entra em colapso todo o seu sistema. Então, o sistema de aquaponia precisa ter um peixe, claro, tanque de peixe, o decantador, que é o sedimentador, onde a gente tira os sólidos mais grosseiros, os dejetos, o resto de ração e essa água límpida vai pro biofiltro. O biofiltro é outra questão. Se eu não dimensiono o meu biofiltro, se eu não trabalho com o meu material suporte, que são as mídias biológicas corretas, eu não vou ter a nitrificação. Se eu passar da minha biologia, eu vou ter a desnitrificação, que é o que vocês têm, uma qualidade de água pré-fiscicultura, ou seja, vocês tiram o nitrato, pra gente, o nitrato é o ambiente das plantas, a absorção nutricional delas. Então, assim, entra em desequilíbrio. E já respondendo a questão nutricional das plantas, há uma conta básica, chave. Dá pra se trabalhar com um metro quadrado com 20 plantas. E a gente obedece os quilos, os peixes, sobre um metro quadrado. A gente não precisa calcular, a gente não precisa calcular a quantidade de ração sobre a biomassa dos peixes. Então, a gente precisa calcular o metro quadrado sobre a quantidade de quilos de peixe. E aí mora a determinação de quantidade de biomassa por metro quadrado. Porque envolve quilos de peixe, que é biomassa, a quantidade de ração que eu vou alimentar, porque querendo ou não, a ração também é um suporte nutricional para as plantas e também a quantidade exatamente de plantas. Por quê? Se eu colocar a minha planta a menos, vai sobrar nitrato dentro do meu sistema. Sobrou nitrato, é toxidade para os meus peixes. Se eu coloco plantas a mais, o que acontece? Eu tenho falta de nutriente, né? Eu tenho desnutrição das minhas plantas e aí eu não vou ter nutriente suficiente para as minhas plantas. Então, há um desequilíbrio e a aquaponia, ela suplementa ferro. O restante dos nutrientes é um suporte a mais para você ter uma segurança de crescimento, uma segurança de folha, de área foliar maior. E aí, eu falo que já não é quase nem aquaponia, já é mais hidroponia do que aquaponia. Então, a gente precisa ter essa dinâmica assim, não sei se responde em todos, mas é mais ou menos esse raciocínio. Acho que sim. E falando o resto, o degrau, você citou de área, sim, as minhas áreas, a minha área de metro quadrado vai demandar a quantidade de plantas, quantidade de plantas, quantidade de biomassa, biomassa, tanque, tanque, filtros, bomba, e aí começa a cadeia do sistema de aquaponia. Show. Maravilha. É mais ou menos isso. Show de bola. Vamos que vamos. E aí, eu vou perguntar para você, posso? Claro, sempre. Tá, então vamos lá. E falando já sobre essa ração, Paulo, e já puxando sardinha para nós, nós sabemos que a ração ela é feita para os peixes, não para nós do sistema de aquaponia, porque ela vai nutrir os peixes e não as plantas. E aí, nós sabemos nesse bate-papo que a ração ela está muito cara. E as perguntas do pessoal faz é o seguinte, inclusive, eu até já conversei com uma professora da UFSCar, a Luciana Sey, não sei se você conhece, ela já me falou um pouco sobre isso, mas eu queria saber a sua opinião. Muita gente suplementa os peixes com material vegetal para baixar um pouco o custo de ração. Eu já entendo, não sei se eu estou errada, que a ração ela tem todo o suporte nutricional para gerar musculatura nos meus peixes e ter um crescimento. Se eu trabalhar com vegetal, não vou ter um suporte necessário. Então, assim, suplementar, o que você me disse sobre suplementar vegetal e substituindo essa ração aí? Novamente, minha opinião particular aqui, olha eu de novo, como zootecnista e nutricionista animal que eu sou, a ração ela é o único alimento 100% preparado, calculado, qualificado para poder atender todas as exigências nutricionais diárias dos peixes. além de garantir a qualidade de água. Então, o que acontece? As rações hoje, elas já são preparadas com nutrientes extremamente estáveis e digestíveis e absorvíveis. Eu não sei nem se existe essa palavra absorvíveis ou se eu estou fazendo um neologismo aqui agora. Por quê? Porque quanto mais ela for absorvida, mais ela vai cumprir o papel dela enquanto alimento completo para o peixe, e menos ela vai sair e voltar para o meio ambiente, o que poderia causar um impacto. Uma coisa é você ter lá um copo de água, outra coisa é você colocar um pouquinho de terra lá, você já vai ver que já dá uma diferença, já impactou naquele copo de água. Da mesma forma na produção de peixe, de forma uma comparação bem simples aqui. Então, a ração é o único alimento 100% pronto, preparado, qualificado, é tudo que foi estudado até hoje para poder melhorar, é questão de conversão alimentar também. A conversão alimentar é calculada, baseada na ração que o peixe está comendo, não é no suplemento que ele está comendo. O que pode ser feito em relação à suplementação é utilizar esses probióticos que são bactérias que vão colonizar o trato gastrointestinal do peixe com bactérias desejáveis, então elas vão colonizar ali, então elas vão aproveitar melhor a ração que está sendo fornecida. Então, vai absorver mais nutrientes daquilo lá. Quando o produtor pensa em fazer a suplementação com vegetais, com banana, com arroz, com picanha, com morango, ele está correndo um risco muito grande. O peixe vai comer? Vai, pode até comer. Caranha, então adora se você jogar um jambo lá, uma manga para ela, um copo, vai adorar. A tilapa, então, que ela é um onívoro, ela vai comer o que você jogar lá, ela vai comer. Só que o que acontece? Não vai nutricionalmente ser 100% o que ela precisa. E, além disso, se ela não comer tudo aquilo ali, ela pode até comer tudo, ela não vai aproveitar tudo, vai sair nas fezes, as fezes já geram aquela carga de matéria orgânica ali dentro do tanque, que pode prejudicar a qualidade da água, aquilo tudo vira amônia, a amônia é extremamente tóxica, pode matar os peixes, entendeu? E ela é um inimigo invisível, se você não faz análise de água para saber como é que está a amônia, e comparando com outros parâmetros da água, porque a hora que de repente, às vezes não é só a amônia que está lá alta que vai matar, não, mas a hora que você vê que dá um pH, uma colinidade, um PT com temperatura, puf, estoura a bomba, seus peixes morrem de um dia para o outro. Eu atendo produtores aqui, Jussara, e justamente nesse período de ração cara, o que a gente mais responde aqui direct, mensagem no Facebook, essas coisas assim, cara, a ração está cara demais, eu não posso jogar uma quirela de milho para o meu peixe, não, para esse vídeo. Poder jogar, você pode jogar o que você quiser, a verdade é essa, agora, que vai fazer diferença para você, pode fazer diferença, mas negativa, porque isso daí pode ir lá para fundo da água, pode fermentar, pode piorar a qualidade de água, pode matar seus peixes todos. Às vezes, de repente, vale mais você regrar um pouco a ração, você diminuir a quantidade de ração que você está jogando, de repente, você descer um ou dois degraus na ração que você está comprando, ah, eu estou comprando uma ração aqui que é ração top alta performance, que é a recomendada, mas de repente você não consegue, beleza, está ali nos 30 dias finais, vamos diminuir proteína na ração, porque é proteína que faz a ração ficar cara, em vez de eu terminar com a 32, eu vou terminar com a 28, pelo menos nos últimos 30 dias, só para poder dar aquele fôlego no final, aquele sprint final para você vencer a maratona surda produção de peixes, entendeu? Então, assim, eu não recomendo fazer suplementação com vegetais, com morango, com banana, com abacate, com abóbora, com chuchu moído, com que bebe, não dou conta, sabe? Está todo mundo enchendo a boca de água, mas eu não dou conta de oferecer isso aí para os peixes, porque vai piorar na qualidade da minha água. Então, é possível você fazer essa contenção de gastos, essa redução de gastos, ou essa economia de outras formas, fazendo contenção de ração, procura um técnico, procura um técnico, conversa com ele, faz um investimento num técnico, assiste as lives que a gente faz aqui direto, assim, que tem muita dica a respeito disso, porque às vezes o barato vai sair muito caro para você lá na frente, para o produtor de peixe lá na frente. Isso é mais comum do que a gente pode pensar. Viu, Jussara? Tem um produtor na cidade onde eu moro, no tempo que a ração estava mais barata, dois anos atrás, nossa, nos longínquos dois anos atrás, quando a ração estava mais barata, ele já, a gente já passava uma quantidade de ração para jogar para ele, para jogar para ele não, para ele jogar para os peixes, né? E ele falava assim, não, a ração está cara demais. Ele comprava uma ração bem baixa, que dava uma baixa digestibilidade, e ele ainda cortava pela metade. Se eu falava que tinha que jogar cinco quilos por dia, ele jogava dois e meio, e aí ele comprava soja e deixava naquele engodo, naquela mistura lá, dentro de um balde lá, assim, aí ele jogava dois quilos e meio de ração e dois litros e meio de soja, naquela sopa de soja que faz aquela loucura lá. Eu olhava aquele negócio e falava assim, meu Deus do céu. E aí ele reclamava, é um negócio, eu jogo, jogo, jogo comida para esse peixe, todo dia eles comem, meu peixe demora dois meses mais para ficar pronto. E aí quando eu entrego lá no PESC Pag, por exemplo, eles reclamam que meu peixe está gordo. o que você acha que é, Paulo? Nossa, não sei. Não sei, porque a gente passa, passei para o senhor tudo o que o senhor tem que fazer aqui, e se o senhor seguisse o que eu estou falando aqui, não dava esse problema. Mas é a minha opinião a respeito de suplementação. Suplementação se for feita com probióticos aí, que promovem a colonização por bactérias desejáveis no trato gastrointestinal, acho super interessante. Agora, com alguma outra coisa diferente disso, eu não recomendaria. Eu precisava ver alguém que tenha um resultado muito bacana para poder mudar a minha opinião. Além de uma pesquisa, né? De uma pesquisa bem feita. Eu sei que existe, sim, algumas rações tentando ser transformadas, diminuindo carga de farinha de peixe, farinha de urso, colocando macrófago, colocando outras coisas a mais vegetais para tentar fazer uma coisa mais... Mas é na ração, eu estou colocando isso lá na ração, né? ...tecnicamente, cientificamente. Sim. Exato. Teve uma época, só aproveitando aqui o gancho aqui, teve uma época na Serra da Mesa, um dos maiores reservatórios em volume de água do Brasil, um dos maiores da América Latina, que deu aquela orelha de rata, aquela salvinha ariculata, assim que ela tomou 20 quilômetros de larga. E aí foi uma loucura, aquele desespero, o pessoal lá pescava muito, os barcos não navegavam mais por conta daquilo lá. E isso foi em 2006, se eu não estiver enganado, 2006, 2007, por aí. E aí, já naquele tempo, há 15 anos atrás, a gente já tinha uma ideia, será que não posso pegar isso aqui, raspar isso aqui tudo para a margem, meter numa composteira isso aqui, triturar, estudar isso aqui para ver se isso aqui não vira um pouco de alimento lá na frente, porque, de repente, pode, né? E aí a gente está deixando de utilizar aquilo ali, em vez de fazer só biodiesel, biocombustível, de repente volta para a ração do animal. Tem alguns estudos, algumas pesquisas, científicas, nessa área, sim, nessa parte, sim, mas não é para hoje, né? Mas não é para hoje. Então vamos segurar a expectativa aí, né? E manter a alimentação certinha dos nossos peixes. Então tá lá, Paulo. Agora eu, vamos aqui, deixa eu dar boa noite porque o pessoal está achando legal aqui, ó. Ó, a Vera já está mandando umas perguntas para você aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, Nilman, está aqui com a gente aqui, que é da gestora de psicocultura do Sebrae Nacional, que esteve aqui conosco ano passado, obrigado. Ó o Filipe, que é aluno também, nossa, o Filipe, eu tenho que responder o Filipe, ele mandou um mensagem para mim, eu não respondi ele até hoje, meu Deus do céu. Marido está aqui, Tayano está aqui, cheguei tarde, mas chegou. Importante é que você chegou, meu amigo, que vai ficar salvo isso daqui, você vai ver a Jussara explicando tudo aqui para nós aqui, e eu tentando acompanhar ela aqui, que ela dispara as informações, tudo aqui, eu estou me jogando ao máximo aqui para poder passar essas respostas para ela aqui também. Vamos lá aqui então, o que mais que eu preparei aqui para a Jussara aqui? Tem um tamanho, assim, que se você perguntou para mim um pouco dessa viabilidade, quanto que poderia produzir, vou te devolver a pergunta aqui agora, o que seria um tamanho viável? 300 alface, 400 cebola, 500 pepino, o que é um tamanho viável? assim, de repente, e talvez, e se não for, essa questão de definir viabilidade, qual que é o maior desafio na aquaponina? A aquaponina pode fazer por qualquer tamanho, né, Paulo? A gente, eu citei para você que nós temos domiciliar com 40 plantas, então, se você tem ali uma família de dois, de três pessoas, 40 plantas já é muito, você já tem uma rentabilidade para os seus vizinhos, né, então, como eu falei para você que a rentabilidade, a viabilidade mora mais no alface, mora mais nas plantas do que nos peixes, então, com 40 plantas ali, a gente já está tendo um retorno para os seus vizinhos, então, a gente tem sistema de 192 plantas, 300 plantas, eu falaria em comercial começar pelo menos ali com quatro bancadas, ou seja, em torno de 1.300 a 1.500 plantas, até oito bancadas, por quê? Para a gente ter um escalonamento, assim como a gente tem um escalonamento de peixes, a gente precisa ter um escalonamento de plantas, e elas demoram, querendo ou não, 30 dias, 35 dias para crescer, eu sofro isso, por quê? Hoje, nós na Conatúria, por tantas pessoas pedirem, porque o sabor é maravilhoso, é diferenciado, é o sabor de alface, é o sabor de rupa, é o sabor de cebolinha, que já já eu vou mandar para você, e você experimenta, depois você me retorna. Ô, manda, manda, gostarda faz também, gostarda? Gostarda, espinafre, coentro, também, tudo. Ah, não, agora a gente vai conversar sério sobre isso quando eu voltar agora em julho, que eu vou querer montar lá na minha sacada, show de bola, eu já apaixonei, adoro espinafre e mostarda, falou comigo agora, falou minha língua agora. Super, e aí, o que que acontece? A gente precisa ter uma sequência de produção, então eu sofro com isso, hoje eu não tenho muito espaço para produção, mas lá no Aquanature, nós temos quatro bancadas, nós temos hoje, de 600 a 1.000 plantas, e a gente não dá conta, a gente precisa ter um escalonamento. Tem 15 dias ali, 20 dias, que eu falo, peraí, ó, tá crescendo, eu não tenho como colher, porque eu não obedeço um escalonamento, não tenho área para obedecer escalonamento. Então, assim, quando você quer fazer um comercial, um sistema comercial, a comerçaria de quatro a oito bancadas, escalonando ali, pelo menos, semanalmente, ou mensalmente, 30 plantas, que você consegue tirar. Por quê? As pessoas comem alface todos os dias, a semana toda, o mês todo. Então, se você para a sua produção, ó, peraí, que tá crescendo, você já perde o seu cliente, porque ele já vai lá na Quitandra, ele já vai, você já perde essa, então eu falaria de quatro bancadas para você manter esse escalonamento correto. Tá aí, já respondendo. e onde mora o gargalo da aquaponilha, mora no segredo da deficiência das plantas. Como a deficiência, principalmente nutricional, mora no micronutriente chamado ferro, e a gente precisa ainda suplementar, se não tem o bendito ferro dentro da água do sistema de aquaponilha, bloqueia todos os nutrientes das plantas. Existe uma lei de absorção de nutriente que por mais que o cálcio esteja na quantidade certa, absorvível pelas plantas, a quantidade de nitrogênio certa, de cálcio certa, não tem ferro, a planta não consegue absorver os outros nutrientes. E como eu falei para você, que a gente dá ração para o peixe, não para as plantas, obviamente que a gente vai ter alguma deficiência. Por isso que hoje existe o tal do sistema desacoplado. Para quê? Para que se houver deficiência nutricional no seu sistema, a gente possa suplementar sem prejudicar o peixe. Então, desacoplado, a gente desacopla, a gente desacopla o sistema, ou seja, aqui a gente tem a recirculação do sistema de peixes, e a gente tem a recirculação do sistema de aquaponia. Essa água vai voltar para o peixe, ela pode voltar para o peixe, mas quando muito límpida, mas se não, ela volta aqui recirculando com o nutriente. Então, um dos gargalos, aliás, dois, eu falaria, a ração, que é uma briga enorme, ah, mas a ração não é orgânica, a aquaponia não é orgânica, isso é uma briga tremenda, e a gente não vai vencer agora. E também a deficiência, que estamos estudando mineralização e sistema desacoplado. Então, eu falaria que são dois gargalos para a gente poder responder a aquaponia comercial que muitas pessoas estão querendo fazer, procurando, e a gente tem essas duas deficiências que não deixam a gente se desdobrar, porque a gente fica preso dessas deficiências. e a gente fica preso 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 e a gente fica preso